Bom, aconteceu uma coisa muito bacana e diferente no mês de setembro de 2011, que foi a chegada de um site chamado Netflix. E por que um site que tem serviço pago pode ser tão bacana? Porque a gente está falando de uma mudança de paradigma, todo mundo adora essa palavra paradigma, né? Na forma de você assistir filmes. Até hoje, como todo mundo sabe, muita gente sempre baixou séries, programas de TV longas, de uma maneira, digamos, ilícita. Existem muitos torrents e outras formas de você consumir filmes, mas é uma maneira ilegal. Então o produtor não ganha, roteirista não ganha, enfim. Não é uma coisa oficial e ilegal. Sempre existiram jeitos, mas não era o jeito, digamos assim, correto de você consumir mídia, filme. Então agora você tem a opção do Netflix, que é um site que tem um grande acervo negociado de filmes. E você paga uma taxa mensal de R$14,99, praticamente R$15,00 por mês. E você assiste em streaming. Você não faz download do arquivo para você ficar com ele no seu computador. Você assiste em streaming o filme que você quiser. E o Netflix chegou ao Brasil, ele já existe em outros países. Chegou ao Brasil, você pode assistir no seu PC, pode assistir no seu notebook, pode assistir em vários consoles de game. Eu, por exemplo, lá em casa a gente está assistindo no PS3, mas pode assistir no Wii e outros consoles. Tem tudo explicado no site. A oferta do primeiro mês gratuito do Netflix para experimentação vale até 31 de dezembro de 2011. Quando terminar esse mês, você tem que fazer o cancelamento, porque para você registrar, você tem que ter uma forma de pagamento, como um cartão de crédito. Então depois, se você não quiser continuar, você tem que fazer o cancelamento, senão a partir de então você vai consumir e isso vai ser debitado. O acervo ainda está em crescimento, mas tem muita coisa interessante a falar. Ah, mas não tem tanto documentário ou filmes estrangeiros. Está começando agora a tendência que cada vez tenha mais. Agora, é um conforto incrível. Se você tem na sua casa uma banda larga que comporte para você assistir um filme e você tem um tempinho, tem duas horas para assistir, é incrível como é gostoso você botar lá na tela da sua sala pelo Playstation e assistir um longa-metragem sem ter que ir na locadora, sem ter que devolver, pegar alguém, trazer na sua casa, nada. E tudo dentro da legalidade. Então, fica aqui a dica para você experimentar o netflix.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho